Aí quando confirmou que realmente Antônio Flu vê a público e escreveu artigos sobre a sua mudança, aí o pessoal que antes duvidava da conversão dele, como Richard Dawkins, começaram a falar assim Ele está gaga, é problema da idade. Antônio Flu, com aquele humor britânico, é muito irônico, né? Ele falou assim, interessante, porque 15 dias atrás eu revisei artigos indexados para revistas de prestígio e tudo bem? Quer dizer que agora eu fiquei gaga? Várias vezes na minha vida de filósofo eu mudei de posição, quando eu mudei de posição a como da Bíblia, aí eu fiquei gaga? Antônio Flu, esse livro muda mesmo. E como eu falei com os irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, porque se eu duvidar, já que eu falei de filosofia, sou formado em filosofia, se eu duvidar da existência histórica de Sócrates, a minha vida de filósofo não muda nada. Nada. Se eu descobrir agora que Sócrates não existiu, que foi um personagem criado por Platão, por Adelanto, não vai mudar nada. Mas, se eu duvidar que Jesus existiu, a minha vida de teólogo muda completamente, perde o sentido. Percebendo? Eu não preciso de Sócrates para ser filósofo, mas eu preciso de Jesus para ser teólogo. Se eu descobrir que foi tudo um engano, que Sócrates não morreu tomando cicluta, não muda nada da minha vida de filósofo. Mas, se eu descobrir que Jesus não morreu crucificado na sexta-feira, muda tudo da minha vida de teólogo. Ou seja, não dá para ficar adianto em relação a esse livro. Então, vocês veem que, durante a semana na igreja, na Brazilian Temple, eu falei muito sobre a arqueologia como contexto para a Bíblia Sacrada, que é o papel da arqueologia, colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Os que estiveram lá viram. Quem não esteve, pode depois assistir na internet. Aqui, eu quero falar um pouco diferente. A importância da Bíblia para a historicidade, da arqueologia para a historicidade da Bíblia. Eu vou explicar aos irmãos porquê. A arqueologia não prova a Bíblia. Nunca diga isso. A arqueologia não prova, nem comprova a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a autoridade máxima é do próprio Deus. Ele não precisa de ninguém que reconheça a sua filha. Deus é Deus. Mas então, qual o papel da arqueologia? Já que ela não comprova a Bíblia. Como mais? Ela não só não comprova a Bíblia, como eu não tenho que ter na arqueologia como provar a trindade. Eu não tenho através da arqueologia como falar que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são assuntos que demandam fé. Então, qual o papel da arqueologia? Além daquele papel que eu falei com os irmãos de dar contexto para os episódios da Bíblia, ela tem uma outra vantagem. Porque se com a arqueologia eu comprovo a historicidade da Bíblia, a possibilidade real daquilo ter acontecido, então a teologia que se assenta sobre essa história também será verdadeira. Porque diferente do Bhagavad Gita, do Mahabharata, do Alcorão, do Livro dos Vedas, no Tao Te Ching ou qualquer outro livro sagrado que eu possa mostrar para vocês, a Bíblia é o único, repito, o único livro religioso da humanidade que demanda realidade histórica para ser verdadeira. Por exemplo, o Bhagavad Gita dos hindus. Se eu descobrir que a Arjuna, tem uma história lá que a Arjuna luta e Krishna ajuda lá, se eu descobrir que a Arjuna e Krishna não existiram, o Bhagavad Gita continua válido, porque é um romance, é uma parábola. Mas a Bíblia é diferente. Se a história que a Bíblia apresenta é uma grande parábola, ela perde o mal. Tem que ser real. E como é que a gente, então, encontra essa evidência da arqueologia? Esqueçam aquela história do Indiana Jones. Eu gosto do Indiana Jones para entretenimento, não para a arqueologia. Não é aquele negócio que você entra e está tudo lá, sabe? Com a caveira no trono. Não, não. A gente encontra fragmentos de história. Eu não posso, através da arqueologia, confirmar a historicidade de todas as histórias que a Bíblia apresenta. Na verdade, como arqueólogos, eu posso confirmar a historicidade de algumas histórias da Bíblia. Por quê? Porque o passado só deixou fragmentos para nós. Não deixou o quadro do objeto. Mas o trabalho da arqueologia é como o da estatística. Aqui na América também eles fazem aquelas campanhas que tem no Brasil, quando vai ter eleição para presidente, governador, que eles entrevistam as pessoas e falam assim, se as eleições fossem hoje, aqui também acontece isso, porque no Brasil tem, não sei se na América eles fazem isso. Sim ou não? Sim. Quando eles apresentam na televisão, o Ibope, o Datafolha, entrevistou 2.657 pessoas. Se as eleições fossem hoje, Machado de Assis ganharia em primeiro lugar, com 57% dos votos. Cecília Meirelles ficaria em segundo lugar. Brancos e nulos não valem o tanto. Eles entrevistaram toda a população do país, apenas uma parte. Mas a parte por amostragem dá uma ideia do todo. Isso é método científico. Então, com a arqueologia eu faço a mesma coisa. Eu não tenho como comprovar o 100% da história. Mas se o que eu consigo comprovar é uma amostragem razoável, dá para entender que o resto também será verdadeiro. Mas antes de entrar nessas comprovações essa noite, eu quero fazer uma pergunta. Por que que Deus se comunicaria através de um livro? Por quê? Raciocínio comigo. Eu estou aqui com o irmão César, que me deu uma carona, agradeço. César está aqui na minha frente. Levanta a mão, César, só para o pessoal falar de você. Está aqui, olha. Vamos supor que o César está aqui e a carteira dele caiu debaixo da... O velho não viu. Eu estou vendo que a carteira dele caiu. Então, eu tenho que alertá-lo que a carteira dele caiu no chão. O que é mais fácil? Eu virar daqui da frente e falar assim, César, sua carteira caiu no chão. Ou eu ir até o celular, digitar em hebraico. No WhatsApp, para um amigo israelense. E esse amigo israelense recebe lá em Israel, num fuso horário diferente daqui. Lá estão cinco horas a mais. Quatro, cinco horas a mais. E lá em Jerusalém, esse amigo recebe meu WhatsApp, talvez no outro dia, para poder traduzir aquilo para o inglês, para mandar um WhatsApp para outra pessoa da relandesa, para outra pessoa traduzir isso para outro idioma, para traduzir para outro, para mandar WhatsApp para outro, para chegar para outro, para chegar para ele, para ele poder ir na emisão. Faz sentido isso? O que vocês acham? Não. Não faz sentido, porque essa volta toda, não era mais fácil eu falar aqui direto? Então, por que Deus fez isso com a Bíblia? Por que Deus não fala direto com cada um? Por que Deus escreveu uma coisa em hebraico lá atrás, para passar através do tempo, de um para o outro, para o outro, para chegar para mim, para eu poder explicar para você, etc? Não era mais fácil eu falar direto? Você acessa a sua carteira aqui no chão? Não era mais fácil? Por que Deus deu essa volta toda? Bom, 1 Pedro 21 diz, nós já lemos, tem uma profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, parece uma contradição, se nós podemos ir diretamente a Deus em oração, porque Ele precisa de um livro, para revelar a sua vontade, um livro escrito em outro idioma, de outra época, para outras pessoas, simples, porque Deus respeita os padrões cognitivos da humanidade. E aproveitando a presença da Barbie aqui, desde a pedagogia lá, isso é Vygotsky. Vygotsky dizia que você só aprende através do outro. Aí você pode falar, tá, mas tem gente que é autodidata. O que é ser autodidata? É estudar por conta própria que o outro descobriu. Ah, mas ele descobriu. Tá, ele descobriu uma parte. Aí o outro descobriu outra parte. Descobriu outra parte. Ninguém descobriu tudo. O Vygotsky dizia muito claro que nós só aprendemos através do outro. E isso, agora voltando a falar de uma maneira mais crente, é a forma que Deus encontrou de criar humildade e união entre nós. Sabe o que você aprende quando você faz doutorado? Pode contar um segredo? Sabe o que significa? PHD? Alguém sabe aqui? PHD? Hã? Ninguém sabe. Não tem tanto PHD que não é velho? Fermanent Adaptive. PHD. Permanent Adaptive. É a missa Permanent Adaptive. Mas dá brincadeira para o sério. Sabe o que você descobre quando você faz o doutorado? É brincadeira? E tanto de coisas que você não sabe. Quando você faz o doutorado, que tanto de coisa que eu não sei bulufas daquilo. Você pode ser doutor em astrofísica. Mas se o seu carro quebra aqui no inverno, você precisa de um mecânico. Você pode ser um mecânico só de olhar para o carro, você sabe o efeito que tem. Mas se você começa a sentir uma dor de estômago, você precisa de um médico. Você pode ser um médico renomado do Jones-Hobbings. Mas se você tiver um processo na corte, você precisa de um advogado. Você pode ser um advogado formado em Harvard. mas se você quer controlar bem as suas finanças, que eu seja um economista. Você é bom advogado, você não é um bom economista. Você pode ser até um excelente economista. Mas senta no piano ali, eu procuro o gol central. Percebendo? 99,9% do conhecimento que está ao seu redor, você é livre. Eu vou dizer mais a vocês. A teologia é a única área do saber que a gente não pode dar carteirada. Porque todos os exemplos que eu dei aqui, você pode dar uma carteirada para um advogado e falar assim, olha, eu sou advogado, eu sei o que estou falando. Eu sou economista, eu sei o que estou falando. Eu sou médico, eu sei o que estou falando. Porque eu sou doutor em medicina, eu sou doutor em direito, eu sou doutor nisso. Mas em teologia você não é doutor em Deus. Não existe especialista em Deus. A única diferença do arquiteólogo para quem não é teólogo é que a gente tem algumas ferramentas para refletir sobre Deus, como o hebraico, o grego, a arqueologia, só isso. Mas fora isso, o teólogo é o crente refletindo sobre a sua fé. Até as crianças que estão aqui são teólogos. O cara diz assim, mamãe, o que o coelhinho, o que é que a gente passou e o bichinho morreu? Ele está sendo teólogo. Ele está fazendo perguntas de fé. Até a criança é teóloga. O Carl Barto, um grande teólogo suíço, fala o seguinte, diga-me como é a sua teologia, eu te direi que você, a teologia pertence a todos, não é exclusividade dos acadêmicos. Então vamos superar aquela ideia antropocentra que o universo é Deus e eu. Eu preciso do meu irmão. Ele precisa de mim. Albert Mandura falava muito, ele foi um dos professores de Stanford, que está aqui, e ele falava do conceito de modelagem, que a criança só reconhece a realidade através do adulto. É mais ou menos o que Gótus tinha falado. Para eu aprender de música, eu tenho que ir a alguém. Para eu aprender de medicina, eu tenho que ir ao outro. Para eu aprender... Então, Deus fez isso com a Bíblia. Para eu aprender de Deus, eu tenho que ir nos meus irmãos. Porque se eu fosse a Deus direto para aprender dele, sem passar por outros irmãos, a religião seria muito antropocêntrica. Eu e Deus. É por isso que eu preciso de conhecer a verdade de Deus através de outros homens que escreveram a Bíblia e não diretamente o livro. E mesmo para interpretar esse livro, eu preciso da comunidade. Eu não posso interpretar sozinho. Vocês já viram aquele credo que na Igreja Católica sempre eles recitam Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que vem Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, etc, etc, etc. Esse credo católico, ele é do segundo século. Ele antecede até mesmo todo o sistema católico posteiro. É um credo que provavelmente tem as suas raízes na época apostólica. E no grego, esse credo tem uma parte interessante quando eu falo o seguinte, creio em Deus, no grego está assim, creio, vou tentar traduzir ao pé da letra para fazer sentido, no grego está assim, creio para Deus, ou seja, Deus é objeto da minha crença. Creio para o Espírito Santo, é objeto da minha crença. Creio para Jesus Cristo, é objeto da minha crença. Creio na igreja, é o local da minha crença. É que quando a gente traduz em português, parece que tudo é a mesma coisa, né? Creio em Deus, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio na igreja. Parece que tudo é objeto da minha crença. Não, 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 não. Deus é objeto da sua crença. Você crê nele, você crê em Jesus, você crê no Espírito, você crê na igreja local. Tanto é que, uma das grandes erros que tem por aí, quando o pessoal fala a igreja sou eu, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. A palavra igreja no grego é coletivo. A palavra igreja sou eu é tão sem sentido quando fala assim, a colmeia é abelha. Colmeia é abelha? A colmeia é um conjunto de abelhas. Então, a igreja não é você. A igreja é um conjunto de pessoas como você. Amém? Entenderam por que que Deus colocou a Bíblia? Para eu superar aquela ideia, é muito eu, tenho um autor, Oscar Cadenao, escreveu no livro Jesus de Nazaré, e ele disse, para chegar ao eterno é preciso voltar os olhos para a temporalidade. Para ir até Deus é necessário passar pelos homens. Para penetrar profundamente no mistério, é necessário partilhar e ter intimidade com o próximo humano. Para nos conhecermos a nós mesmos, temos que passar pelo irmão e deixar que ele passe por nós. E eu quero dar o último testemunho, dois últimos testemunhos para entrar na astrologia. Esse homem aí, Luz, Luz, Luz Wallace, do exército, ateu, inteligência, tremendo, um intelectual. Quando ele estava terminando o seu serviço no exército, ele discutia tão bem sobre Deus, destruindo tudo, que o superior vê-lo a paz. Por que você não escreve um livro contra a Bíblia? Para acabar logo com essas crentices. Luz Wallace falou, é, realmente, eu vou escrever um livro contra a Bíblia. Mas para isso, eu tenho de estudar a Bíblia. Aí ele estudou a Bíblia. E quando ele terminou de estudar a Bíblia, ele deixou de ser ateu e escreveu o livro. Bem Lú. Bem Lú foi um livro que surgiu de um ateu que quer desafiar a Bíblia. William Brunson, Sir William Brunson, um dos maiores acadêmicos de história romana da Inglaterra. Ele é escocês. Ele, ateu, ele sempre dizia que o livro de Lucas e de Arcos era o mais ridículo da Bíblia. E ele tirou um sabático para provar que a Bíblia é historicamente errada. E quando ele terminou esse sabático, fazendo arqueologia, ele começou a crer em Deus e escreveu o livro São Paulo, Trevor, e o Roman Citizen. São Paulo, o viajante e cidadão romano. E começou a crer na Bíblia. William Ramsey descobriu que Lucas faz referência a 32 países, 54 cidades, 9 ilhas e não achou um erro sequer. Pelo contrário, William Ramsey percebeu que em algumas situações em que um autor secular, como o suetônio, o tácito, o autor romano, falava uma coisa e Lucas dizia outra. Quando ele foi investigar em campo, Lucas que estava certo e o autor romano que estava errado. Vou dar um exemplo arqueológico, meus irmãos. Abra comigo a Bíblia em Romanos, capítulo 16, versículo 20 e 3. No finalzinho da carta de Paulo, Paulo dos Romanos, Romanos, capítulo 16, versículo 20 e 3. Posso ler? Amém? Amém. Nossa senhora vai morrer todo ano. Nossa senhora vai tentar com a igreja vazia. Vou dar uma chance aí, Tita Lívia. Quem achou, diga amém. Amém. Agora sim. Se no super bom vocês falarem amém, vocês falarem a primeira vez aqui, vai ser um desastre. Galho, meu hospedeiro e toda a igreja manda saudações. Também mandam saudações Erasco, tesoureiro da cidade. É interessante que quando eu vi grupos na Grécia, que agora a Grécia não está mais no roteiro, não dá mais tempo. Quando eu levava a igreja em cidade de Corinto, eu mostravam em cidade de Corinto, e os ônibus, não sei se alguém que já foi para a Grécia, alguém já visitou a Grécia aqui? Não. Corinto? Não foram? Fizeram turismo mesmo. Visitaram a cidade de Corinto, na Grécia? Não. Mas não visitou? Tá. Quem já foi para a Grécia vai lembrar que normalmente quando eu termino o sítio arqueológico, tem um estacionamento de ônibus ali e os ônibus com parado, você sai do sítio e pega um ônibus e vai embora. É isso? Quem tem mais disposição física, eu sugiro descer. O pastor Arthur desceu. O pastor Arthur ficou óbvio, mas ele desceu. Porque a descida realmente é chatinha, mas ele quis ir, eu levei. É um buraco assim, depois do estacionamento que os turistas não vão. Então, vou mostrar para vocês como é que, às vezes, algumas coisas da Bíblia ficam escondidas. Nesse buraco, lá em Bá, tem mato, tem tudo, a gente encontra essa rua romana. Essa rua romana. E na rua romana tem um nome escrito ali, mesmo quem não sabe ler latim, eu acho que consegue identificar as primeiras letras, Laura. No quebrado, ele tem a letra E. Estão vendo? Qual a próxima letra? A. A próxima. A. S. E. V. S. O V, em latim, é a mesma letra U. Então, o que está escrito ali? Erastus. A inscrição completa está escrito justamente Erastus o pro ae, ae, dita ali, sua pecúnia extravite, traduzindo, Erastus, comissionário de obras públicas, custeou as despesas dessa pavimentação. E esse, quando fala ae, dita ali, que é justamente o, ae, dita, que é justamente o, traduzido por comissionário de obras públicas, é a palavra para tesoureiro, em latim. Tesoureiro, oicônomos, que eu falo em grego. É a mesma palavra que Paulo usa aqui. Então, eu tenho em Paulo um Erastus, que era tesoureiro da cidade de Corinto, e que foi a Juventus de Paulo. Eu tenho ali o nome dele, em chão. E o mato desse namorado. Vocês estão vendo que, eu não sei se é de propósito, porque a Grécia é tão país cristão, mas vocês estão percebendo que tem quase que uma má vontade em apagar as evidências da lei. Vocês já viram como é que o diabo mergulha o Oriente Médio em guerra após-guerra para poder prejudicar? Irmãos, perdoem, eu sou um acadêmico, mas eu não posso deixar de falar com o rei. Existe uma guerra espiritual para falar dessas coisas. Não é tão simples. Existe uma guerra espiritual. Existem forças do mal que não queiram, não queiram que as pessoas saibam disso. Eu falei durante a semana para vocês das escavações na Babilônia. Isso aqui embaixo são as escavações de Ur dos Caldeus, onde viveu Abraão, em cima as escavações do Egito. Falei com vocês também durante a semana das descobertas sobre a Babilônia da colina de Hilá, que muita gente falava que a Babilônia não existiu, quando Claudius James Rich escreveu memórias sobre as ruínas da Babilônia, desconfiando que ali na colina de Hilá tinha as ruínas da Babilônia. Depois, Henry Layard foi investigar lá e finalmente Robert Goldwein começou a escavar na Babilônia em 1898. Ele gastou 14 anos escavando na Babilônia. E o que eles pesquisaram? Eu contei durante a semana, só recapitulando, eles perceberam, por exemplo, aqui é um caso que eu tenho em 1933, de uma foto de um beduíno iraquiano, e eles iam até a colina de Hilá e pegavam pedras de lá, tijolos. E embaixo de onde ele está sentado, você tem uma inscrição, uma casa de beduíno feita com pedras da Babilônia, pedras antivas. A Babilônia toda foi descoberta, nós já falamos sobre isso. E lembra a profecia de Isaías, Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus a abençoou. A Babilônia era linda, nós falamos durante a semana sobre os lugares onde estariam, olha, lembram a Ezagla, que está em Ezagla lá, em Temena, está vendo lá? Lembram do tijolo que a gente traduziu, que eu mostrei que veio daquele templo? Ali, naquela região onde está aquela pirâmide, que ficavam os tesouros que Nabucodonosor roubou de Jerusalém. Foi provavelmente ali também que Nabucodonosor ergueu a sua imagem ordenando que todos se prostrassem direto dela. Aqui, onde está escrito para a casa de Actu, você tem uma avenida principal do Babilônia. E ali está escrito portão de Ishtar. Daniel passou por esse portão. Esse portão foi descoberto, foi levado para a Alemanha e foi reconstruído no Bergamuse. olha que lindo. Você sabe que agora o Bergam lá da Alemanha vai ficar fechado por cinco anos para a reforma. Então, quem não visitou antes de esperar cinco anos para visitar de Nabucodonosor, esse portão da Babilônia. e é interessante que ele traz sempre, talvez, tem um boizinho aqui embaixo, no meio tem como se fosse um dragãozinho do meio, tem uma segunda linha aqui. É o Marduk que luta contra o Tiamat, o dragão de Marduk. Segunda reis, em 24, falava de como Nabucodonosor atacou Jerusalém. Vocês sabem que havia muitos acadêmicos, inclusive de Yale, que diziam que essa é a parte mais mentirosa da Bíblia, que não houve um ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Até que a descoberta dos tabletes de Nefobes comprovou detalhe por detalhe do que a Bíblia falava. Olha esse tablete que diz, são as crônicas de Nabucodonosor. Nabucodonosor acampou contra a cidade de Judá, Jerusalém, no segundo dia do mês de Adaru, ele tomou a cidade e capturou o rei. E a Bíblia fala que ele capturou Jerusalém. Ele nomeou ali um rei de seu coração. A Bíblia fala isso, Zedequias, recebeu o seu pesado tributo e enviou para Babilônia. Exatamente como está em 2 Reis, capítulo 24. Jeremias, capítulo 52, verso 34, fala que na Babilônia havia uma ração que era dada para Jerusalém e seus filhos. E o tablete fala a mesma coisa. Ela fala, ou Joaquim, rei da terra de Judá, pelos cinco filhos do rei de Judá e pelos oito judeus para cada um meia saca de religiosos. Agora eu vou mostrar para vocês uma situação em que aparentemente a arqueologia desmedia a Bíblia. Quando os achados começaram, e olha aqui, coisa fantástica. Para quem não conhece as profecias de Daniel, eu vou dar uma dica. Estudem esse livro de Daniel. Se você conhecer algum adventista do sétimo dia, peça para ele explicar o livro para você. Se ele não souber explicar, fala com ele para estudar mais. Então, obrigação de saber. Tem uma profecia em Daniel que fala que o tempo do fim seria aquele que abriram o livro de Daniel. Eu não vou explicar a profecia para vocês aqui, mas só vou dizer que esse tempo do fim começou em 1798. em 1798 o livro de Daniel seria aberto para o povo. E sabe o que aconteceu em 1799 um ano depois? Dá por algum na parte contra a pedra de roseta no Egito e começar a teologia moderna. Um ano depois e a arqueologia moderna começa a explorar o Egito depois da Mesopotâmia, encontra a Babilônia, encontra o contexto do livro de Daniel. Ou seja, não estou com chansardia para a minha brasa, não, mas o início da arqueologia está profetizado em Daniel. Porque a arqueologia veio para abrir o contexto de tudo isso que estou falando para vocês. Até a arqueologia, tudo que estou falando aqui, era um aceitar pela fé, porque se não tinha prova nenhuma que Babilônia tinha existido, ninguém sabe onde está. Não tinha prova de um livro da Babilônia que não usou nem dado. E a arqueologia começou a mostrar coisas e silenciar nos críticos. E lembra o que eu falei no início da palestra. Se a história que a Bíblia apresenta for verdadeira, a teologia também o será. E a teologia se baseia na história. Mas aí teve um problema. E os críticos amam quando aparece um problema contra a Bíblia. É interessante o método científico como é que muda. Porque quando você está desenvolvendo uma coisa e um dado choca, você não abandona a tua pesquisa. Você vai tentar ver o que está ali faltando na área da física, física quântica. Tem algumas coisas, a física quântica, por exemplo, ela desmonta muita coisa da física de Newton ou de Einstein. O pessoal vai abandonar a física de Einstein e de Newton por causa da física quântica? Não, eles vão tentar entender. Mas quando é a Bíblia, eles querem abandonar tudo porque apareceu algo que aparentemente contraria a Bíblia. Vocês entenderam? Mesmo crentes, mesmo muitos jovens, muitos jovens abandonam a fé porque descobriram uma coisa que aparentemente contraria a Bíblia. Só uma coisinha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantos tabletes com leifomes começaram a ser decifrados? Descobriram a lista dos reis da Babilônia. E sabem qual foi o último rei da Babilônia? Nabonido, o cavaleiro que está naquela pedra adorando Deus sim, Deus da altura. Nabonido, o último rei da Babilônia. E depois de Nabonido, os persas atacaram a Babilônia e acabou. Mas eu tenho um problema. Abra comigo a Bíblia no livro de Daniel. capítulo 5 Daniel capítulo 5 versículo 30 é aquela história da mão que escreveu na parede. O capítulo termina o seguinte. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Darío o medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Pela Bíblia, qual foi o último rei da Babilônia? Belsazar. Mas pela arqueologia, qual foi o último rei da Babilônia? Nabonido. Aí muitos cristãos falaram, tá vendo? A arqueologia desmente a Bíblia. Quem está com a razão? Se me perguntassem isso na época, eu falasse, olha, eu não tenho uma resposta, eu não tenho explicação, mas eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. O problema é que Belsazar não aparecia em nenhum documento da Babilônia. estava a lista de todos os reis da Babilônia. Todos. Mas Belsazar não aparecia. E além de não aparecer, o último rei foi da Bonina, então não tinha como ter alguém. Até que William Charles Talbot, esse camarada, estava nos porões do museu britânico. Lá ainda tem até hoje muitas caixas de tabletes com escrita com leiforme tabunhas de argila não foram decifrados. E ele encontrou esse cilindro. E quando ele começou a traduzir o cilindro, ele corrigiu algumas, alguns erros de tradução que havia de Ritzel. E ele percebeu que numa das linhas, o rei da Bonina pedia a oração para o seu filho, Bel-Char-Uzur. O nome está aqui. Lembra que eu falei que é silábico? Aquela primeira parte você diz Bel-Adumei-Char-Uzur. Bel-Char-Uzur. Bel-Sazar. Aí o Talbot, que era ateu, falou assim, olha, a gente tem que maneirar. Existiu Bel-Sazar, sim. Mas ainda assim a gente não precisa acreditar em Bíblia. Porque a Bíblia coloca Bel-Sazar como rei dos Caldeus. Ele não era rei. Ele era príncipe, filho do rei. Então a Bíblia continua errada. A gente só equivocou quando falou que ela inventou alguém. Não existiu. Existiu Bel-Sazar. Mas ele não era rei. A Bíblia está errada. Só que depois, mais tarde, em 1982, foi publicada uma tradução das Crônicas de Nabonilo. E nessa Crônicas... E está aqui, gente. A foto que eu estou mostrando é ilustrativa, não. É a foto do objeto que eu estou fazendo referência. Está no Museu Britânico. Nessa pedra, ele está dizendo que Nabonilo era um rei que passava a vida viajando fora do rei. Ele não ficava lá de uma cidade. Por exemplo, ele passou 10 anos do seu reinado de 17 anos vivendo em Teimar, na Arábia. E quando ele estava fora da Babilônia, ele deixava o seu filho Belsazar no trono em seu lugar. E essa Crônica fala que quando os persas chegaram, quem estava no trono da Babilônia era Belsazar, filho do rei, que foi morto e o rei foi de Teimar com um exército para tentar pegar os persas, mas foi tarde demais e ele foi preso. Então, na verdade, quem estava no trono quando os persas chegaram para Belsazar? vamos contar para mim? Olha que interessante. Daniel, capítulo 5. O próprio livro de Daniel, capítulo 5, diz assim, capítulo 5, versículo... capítulo 5, versículo 16. Quando o rei oferece para Daniel a chance de decifrar, ele diz assim, eu tenho ouvido dizer que você, Daniel, é capaz de dar interpretações e soluções de casos difíceis. Portanto, se você ver o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púlpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu filho. Por que vocês acham que Daniel recebeu a oferta de ser o terceiro homem mais importante? Olha a diferença de José do Egito. O farol falou, José, você será o segundo homem. Mas para Daniel, o rei falou, você será o terceiro. Por quê? Porque ele era o segundo. Vocês perceberam que com o tempo, é só uma questão de esperar, não é? acaba a coisa se voltando a favor da Bíblia, vou dar mais de um exemplo para vocês. Essa aqui é a estela de Meshach, o Meshach. O rei Meshach era um rei arameu, inimigo de Israel, na região da Síria. E essa pedra foi encontrada no século 18, 19, corrigido, pelo missionário Frederick Klein. Frederick Klein estava na região da atual Jordânia e ele, como missionário, queria pregar o evangelho para os beduínos e ele viu que uma tribo de beduínos que o hospedou ficava lá com essa pedra preta de basal, dessa altura, assim, mais ou menos, no meio do acampamento lá. Criança brincava, aquilo ali e tal, as mulheres pinturavam coisas daquilo ali. E Frederick Klein estudou teologia. Então, mesmo que ele não soubesse todas as línguas do Antigo Oriente Médio, ele conseguia identificar que eram letras importantes. aí ele cometeu um erro que a gente não pode cometer quando está com, principalmente, árabe. Demonstrou interesse demais. Valorizou, né? Lá no Oriente, você quer comprar uma coisa desse tempo. Se você demonstrar o que é aquilo, ele vai botar o preço quatro vezes mais. Como ele demonstrou interesse demais em comprar a pedra deles, o pessoal falou assim, se ele está querendo, ele tem coisa dentro, tem ouro aí dentro. Aí sabe o que que os verdunos fizeram? Quebraram a pedra. Pregaram a pedra, quebraram, eles pegaram, colocavam no fogo, quando ela estava bem quente, deitava a alga fria e batia o mar dentro. Ela explodiu. Só que, felizmente, Frederick Klein passou um decalque antes ali para recuperar a inscrição. Ele recuperou os pedaços da pedra, levou para o Museu do Ludo, que está lá hoje, na França, o Museu do Ludo. E é a pedra, você vai ver, consegue perceber ali a parte que está quebrada e a parte que foi refeita? se você for no Ludo, ela está inteirinha, mas a original são aqueles pedaços ali. E essa pedra confirma muito da história bíblica de 2º reis, falando do rei Messa. A pedra menciona o rei Jeú, menciona o nome do Deus de Israel, o tetragrama sagrado, e mostra como o aramaico era muito parecido com o hebraico. E essa era a letra hebraica antiga. Quem estava na semana, lembra que eu contei para vocês que na Babilônia os judeus deixaram de escrever com as letras hebraicas para começar a escrever com as letras babilônicas? As letras paleo-hebraicas eram assim, igual do do aramaico antigo. Depois teve o neo-aramaico. Era assim que escrevia. Isso aqui é o mesmo hebraico que estudou na faturada de teologia, as mesmas letras. Aí, passou um tempo, lá na França, um grande professor da Universidade de Zorbono, chamado André Lamère, resolveu investigar aquela pedra num pedacinho ali que estava meio damaged, estava estragado. E ele, com a lupa, ficou olhando e vendo ele a Lameia, um grande especialista em inscrições antigos, o maior da França. Ele falou, eu não acredito, aqui está escrito que eles combateram a Pei-David, Pei-David, que significa a casa de David. Isso era uma grande descoberta. sabe por quê? Até essa época, isso aconteceu em 1991, decora essa data, 1991, até essa época, todos os cédicos diziam que Davi não existiu, que Davi era um mito, que Davi era tão mitológico quanto o rei Arthur da Tábola Redonda. E não existiu Davi. Mas ele tinha ali uma inscrição que falava da dinastia de Davi, que é a expressão Pei-David, e a casa de Davi, aparece na Bíblia Sagrada para falar da dinastia de Davi. Se você combateu a dinastia de Davi e está no documento histórico, é porque ele existiu. Quando o André Lamef foi falar para o Pedro, te faltam cinco para as nove, eu posso falar até nove e quinze? Claro. A vez que eu vou falar que eu sempre enrolo, mas é legal, mas é verdade, né? Tem tanta coisa legal para... Nove e quinze, eu prometo não cansá-los, né? Nove e meia. Aí, a mãe não tem escola do Pical, né? Tá tudo bem? Aí, quando ele pegou e foi divulgar para os amigos, o que vocês acham que aconteceu? Apesar de ser um homem respeitado da academia, o que vocês acham que aconteceu? A Gagá. A Gagá. Quase acabou com a reputação dele como paleógrafo na sua volta. Ridicularizado. Porque sou tão ridículo como se eu falasse aqui, gente, como arqueólogo, eu vou mostrar para vocês a prova histórica da existência do Sassi Tererim. Aí, o André Lameiro se recolheu, não pôde publicar, nenhuma revista aceitou publicar o artigo dele. Em que ano que aconteceu isso? Não mais vocês lembram? Em 1991. Em 1992, um ano depois, no norte de Israel, foi encontrada essa pedra. e ela foi publicada em 1993. Essa pedra, eu conheci o arqueólogo Abram Viran, já faleceu, conhecia, não estava ouvindo, né, gente? Abram Viran. Quando eles encontraram em Peldã, essa pedra, vocês estão vendo aqui embaixo uma parte mais clarinha, do branco? Ali está escrito dentro de Davi, Casa de Davi. Gente, foi uma coisa tão louca que também houve resistência. Mas não tinha como, porque a pedra não foi comprada no mercado de antiguidades.